É isso. Bom, o Bitcoin, você já falava sobre o Bitcoin? O que você concorda com a tese do Almoedo que você poderia falar para ele? Com a relação ao Bitcoin, eu não quero discutir com o Almoedo. Mas a inflação real é a base monetária ou a índice de preço? Quando a gente conversou no Fausto, meio que ficou um clima tenso. Não, fala aí, fala aí. É, ficou um clima. Fala aí, já resolve mais isso também. A conversa no Fausto, a discussão maior era entre o senhor e o Fausto e era sobre conceitos, não é isso? Ele fez umas três perguntas e você... Não, tem que ver o conceito. A parte positiva, a parte negativa, eu prefiro não comentar sobre o Bitcoin. Eu falo só a parte positiva. Teve um debate, inclusive, essa semana. Eu não vi esse debate. Quem tiver dúvida, foi no canal do professor Marcelo, foi com o Rocho. O Rocho é um dos maiores talebistas do Brasil. O cara que mexe com opções há décadas aí. O que é opções? A galera nunca sabe o que é opções. Hoje em dia, tem mais milho futuro do que milho presente. Hoje em dia, tem mais futuros de praticamente qualquer coisa física do que tem spot, não é isso? Que tem valor presente. 97% dos instrumentos financeiros não existem fisicamente. Tem muito mais opções de ações, call, put, direitos, direito de compra, direito de venda eventual, uma certa data com strike, do que existem ações em spot. A gente vive um processo gradual de desmaterialização da riqueza. Há 500 anos atrás, praticamente tudo que existia de riqueza era físico, era escravo, arma, terra, barco. Hoje em dia, a maior parte das riquezas, elas não existem fisicamente. A maior parte dos reais são saldos em conta ou existem de nota, cédula e moeda? A maior parte do ouro não existe fisicamente, são direitos de ouro, imagine de reais, não é isso? Se todas as pessoas que compraram soja, por exemplo, quisessem exercer o direito de compra dessa quantidade de soja, não haveria no mundo nem para ter 3% da quantidade que as pessoas possuem contrato de posse. E nem ter onde botar. Se elas quisessem contratar e receber de fato aquela quantidade de soja que elas compraram, elas não compraram para adquirir de fato a soja, elas compraram só para revender um preço maior. É só para especular. Isso é opções, então? Não, a opção é você comprar um direito de comprar um produto... Ou vender. É, um direito de compra ou de venda, um futuro, um preço... Porque assim, você acredita... Vamos supor que você constrói muita coisa com ferro. E você acredita que o ferro vai subir o preço daqui a um ano. Então você compra o direito de pagar o mesmo valor atual no ferro daqui a um ano e você paga, por exemplo, 5% do valor atual para garantir que no futuro você vai comprar o ferro, que você não tem nem a ordem de armazenar o ferro nesse momento. Então você compra o direito de comprar no futuro. Aí quando chega na data você tem a opção. Por isso que se chama opção. Você tem a opção de comprar de fato esse ferro ou de você deixar expirar o seu contrato. Se o preço estiver caído, o ferro estiver mais barato, você não vai exercer o seu direito de comprar aquele preço que você tinha contratado. Porque o preço está menor. É mais vantagem de você jogar aquilo no lixo e comprar o preço que está realmente menor. Caso contrário, o ferro subiu 20%. Você gastou aquele 5% antes, mas agora você consegue comprar. O cara é obrigado a te vender naquele valor que você contratou um tempo atrás. E 97% do dinheiro atualmente está assim. Não só assim. Tem outros contratos futuros que não são propriamente opções. Inclusive na Bolsa de Chicago tem opções de opções. Que é um derivativo de um derivativo. Um derivativo de segundo grau. Que tem no The Big Short, né? É, tem umas opções que são... A explicação dos derivativos de derivativos, né? Sim, tem umas opções. Então você tem vários... Os instrumentos sintéticos de Amogel estão meio que inundando o mercado porque eles são muito práticos e convenientes para algum... Aquele tipo de 2008, em grande parte, não foi só por isso, mas isso também agravou a situação, né? Agravou em parte. O principal problema foi imobiliário, né? Foram os créditos ninja. Para quem está assistindo a gente e quiser acessar suas contribuições, o que é que Rindeburg Melão fez para a humanidade? O que é que você indicaria primeiro? O cara ir na Amazon e comprar seu livro, né? A sequência dos livros. Ou ter algum repositório, algum lugar que o cara possa ler o arquiteto. Rapaz, aquele cara lá, o engenheiro mecânico lá, o Luiz, rapaz, leu a porra toda, fez um bote seu, né? Para o cara conversar com o Rindeburg Melão sem ser pessoalmente. Você viu o bote? Eu vi. O Luiz, o Luiz. Qual seria o roteiro? O Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo. Qual seria o roteiro? O Luiz Gustavo. Qual seria o roteiro para o cara entender as contribuições que você fez? Seria ler primeiro o Guia dos Apodíticos, a sequência dos livros, é isso? É, eu acho que o Guia dos Apodíticos, ele tem uma seleção já ordenada. E tem coisas ali que não é sua, tem coisas que você responde perguntas que você também não inventou, não é isso ou não? É, acho que tem umas 15 contribuições originais minhas. E o resto é respostas de perguntas genéricas. É, mesmo as respostas genéricas, elas trazem alguma coisa diferente, uma visão em comum, que não é o padrão, não é o status quo. Muitas delas são... Os artigos ali naquele Saturno 5 é fácil cadastrar de graça. Os artigos também tem vários que não estão no Guia dos Apodíticos. Embora o Guia dos Apodíticos tenha uma seleção... Tudo que é mais relevante nas partes de contribuições, estão quase todas. Agora saiu já o volume 4, vai sair o 5 em breve também, que está... Uns 80% das contribuições estão lá. Então quem quiser saber, quem foi que tem bug melão, o que ele fez de útil à humanidade, é comprar o Guia dos Apodíticos 1 a 5, não é isso, o box, daqui a pouco vai ter uma edição bonitona, na capatura vem a caixinha, não é isso? E ler de um por um, não é isso? E ir nas referências que estão citadas ali, não é isso? É, inclusive no seu evento, foi o editor lá de uma revista que foi conversar lá sobre a possibilidade de imprimir, de colocar lá e tal... Fazer uma edição bonitona, né, box... Distribuir vários, acho que 74 pontos de venda, que ele comentou que tem vários pontos que ele vai distribuir no Brasil inteiro, e vai começar a colocar o Guia dos Apodíticos e também os outros, né, o IMCH e o 22 melhores jogadores de xadrez de todos os tempos, dois novos sistemas de rating. E tem outro, a Igreja do Bem, que não foi publicado ainda, e o livro de ouro da inteligência, a inteligência de ouro, são dois... Ah, a Igreja do Bem? A Igreja do Bem. Fala sobre o que isso? A Igreja do Bem é uma prova científica, inclusive, posso comentar rapidamente, tem a prova, você comentou bastante da aposta de Pascal, né, o pessoal católico, geralmente, eles valorizam muito as cinco vias do Santo Tomás de Aquino, tem a do Santo Anselmo, que eu acho que é melhor do que a do Santo Tomás de Aquino, tem a do Descartes, tem a do Lai, tem várias... Seriam demonstrações lógicas? A minha demonstração, sim, é uma corporação robusta científica, não é lógica, ela é lógica também, claro que você precisa de uma lógica por trás da argumentação, mas ela é consistente com a teoria da evolução, por exemplo, a teoria do Big Bang e a teoria da evolução. E eu também uso como suporte a teoria de Guido, não é a teoria de Guido, a demonstração de Guido da existência de Deus, Guido tem um aprimoramento do Santo Anselmo, uma visão mais sofisticada do Santo Anselmo, seguindo a mesma linha, que acho que é melhor que tenha também que a do Guido. Eu não tenho certeza se vou fechar esse ano ainda, mas tem outros paralelos. O foco está sendo mais para a parte do Prêmio Nobel e do Projeto T, a parte do Hitopsis e o Prêmio Nobel, que é a feira de... A gente fala em mortalidade, mas meio que prolongar a vida por mais tempo que puder. É isso, a maioria dos bilionários tem dois projetos, a maioria deles compete no aplicativo Everthing App, que o Jack vendeu o Twitter para fazer o Everthing App dele, não é isso? O Blue, sei lá o quê, né? O cara do X que comprou o X, fez isso para ter o Everthing App, que é o aplicativo de tudo, né? Que é... Na China eles estão mais perto disso, né? O IP, a Lichet. Você chega hoje em dia no aplicativo de banco, o cara quer vender custo, o cara quer vender telefone, o cara quer vender seguro, o cara quer vender as honras todas, o cara quer concentrar você, todo o seu metadado, todo o seu negócio no mesmo aplicativo. Esse é um negócio que a maioria dos bilionários estão em cima. E o outro negócio que a maioria dos bilionários estão em cima é a senhora de perpetuidade, física e intelectual. Uma das possibilidades são os bots que a gente tinha conversado aqui, de retirar da sua produção acadêmica mesmo, ou fisicamente da sua cabeça, o que você diria? Você já imaginou? Se a gente tivesse a quantidade... Foram tiradas mais fotos nos últimos 20 anos do que nos 2000 anteriores. Foi escrita mais coisa, tem mais coisa escrita nos últimos 20 anos do que nos 2000 anteriores. Se essa quantidade de produção de conhecimento continuar de maneira exponencial assim, você já imaginou? Você tem um bot de seus avós e bisavós e você fazer uma reunião virtual do que seus avós e bisavós decidiriam e falariam para você? Não seria porreta? Ter a imortalidade física e ter a imortalidade intelectual, que é você gerar bots cada vez mais semelhantes. E todo mundo usando Bitcoin. Como? E todo mundo usando Bitcoin. Não sei se vai usar Bitcoin. Talvez não seja para o nosso tempo de vida. Agora, o dinheiro da inteligência artificial não vai ser bancário, porque ele não consegue abrir conta em banco. O dinheiro da inteligência artificial provavelmente vai ser alguma cripto, porque ele não precisa comprovar nada, a não ser assinar uma chave. Eu acho que a tendência futura remete de que as moedas se desmaterializem ainda mais. mas alguma moeda criptográfica, porque as tecnologias todas ficaram obsoletas de troca monetária a partir do momento que surgiu a Bitcoin. Ela superou tudo que existia em termos de tecnologia. O problema é que os governos não vão aceitar muito bem isso, não estão aceitando já muito bem. Por outro lado, eles não conseguem compater... Os governantes vão, né? O praia que os governos vão aceitar, os governantes vão, né? Será que Rosemary Noronha, Geddel, essa galera vai gostar do Bitcoin? Quem é essa daí mesmo? Você não lembra, pô? O Garotinho disse que ela levou não sei quanto, dezenas de milhões de euros na opinião presidencial. Não sei se é verdade, ele não acusou ela de ter feito isso? Você não sabe o que é Garotinho? Sei, sei. Diz que era uma amiga especial do Lula, não era amiga especial do Lula. Garotinho disse que era, não é isso ou não? É, era isso mesmo. Não sei o nível de intimidade, mas segundo o Garotinho, ela carregava dezenas de milhões de euros em cada viagem presidencial que a esposa legítima não ia. Elas nunca voavam juntas, não é isso? Era uma amiga que só aparecia quando a esposa não estava, não é isso? Só aparecia quando a esposa não estava. Eita, a ideia era magnata, hein? Os caras lá do Rio eram magnatas. Esse qual? O Lula ou o Rosemary? O Garotinho. E por último, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral é mais magnata ainda, porque lá na casa dele tinha não sei quantos milhões só em joias. Ouro, a zorra toda, né? Né? Sérgio Cabral vai gostar de descobrir que existe Bitcoin, que existe uma coisa que é PF, broca a casa dele num topo real dele? É isso, esses políticos vão querer fazer enforcement e passar legislação que impeça eles de ter Bitcoin ou só os escravos. Eles gostam de arma ou não gostam? Levan Dobbsk, quase 80 anos aí, idoso, velho. Pediu posto de arma pessoal, né? Ele cheio de segurança e ainda quer ter a dele, né? Bora aqui pro próximo. Então, se o cara quiser conhecer a sua contribuição, você acha que o ideal é o cara ir na Amazon e começar com os guias apodíticos na ordem que está lá? É, nesse momento o guia dos apodíticos é o que reúne maior quantidade de conteúdo e está bem selecionado. Tem as referências ali e tal. Geralmente eu não coloco, alguns eu coloco referência, mas na parte não porque são questões, por exemplo, de MC. Todo mundo sabe que é MC, não há necessidade de colocar uma referência exceto em alguns casos específicos, como no Nick Traff, né? Que ele promoveu. Não, você diz ali, ah, porque eu publiquei no ano tal. Aí você tem que botar a referência do que foi que você publicou no ano tal, não é isso? Ah, sim. Você afirma, eu publiquei antes de não sei quem. Você não tem que demonstrar que você publicou antes de não sei quem ou não? Sim, sim. É que geralmente não tem uma publicação anterior sobre o que criou o MC, o QTL, né? Na época do Napoleão, 1830, 1820. O Napoleão morreu um pouco antes na verdade dele. Foi 1830, mais ou menos, o QTL que propôs a fórmula do MC. Em 2003, foi quando? Em 2002, na verdade. O primeiro artigo, depois de 2003, uma revisão. Depois, em 2013, o Nick Traff, que é diretor do Departamento de Cálculo Numérico da Universidade de Oxford, que propôs uma solução... Correção. Uma correção, né? Parcial. É, parcial. Que era metade da solução que eu tinha chegado em 2003. Então, independentemente, aparentemente ele não conhecia o meu trabalho, tanto é que por isso que ele fez metade, então ele teria feito o copiado todo, né? E depois, em 2021, eu fiz um estudo empírico com 300 mil pessoas que foram para verificar os valores corretos, porque o Nick Traff chegou em 2,5 para o valor do expoente da fórmula e 2,5 para a dimensão fractal do corpo humano. Os valores que eu tinha encontrado em 2013, né? Em 2003, eu tinha encontrado 3,06 para a dimensão fractal e 2,53 para o expoente. E, em 2021, quando foi feito o estudo empírico, foi constatado que os valores corretos, pelo menos empiricamente verificados, eram 3,14 para o expoente e 2,57 para a dimensão fractal. Quer dizer, eu estava muito mais próximo dos valores, especialmente o... Porque ele achava... O Nick Traff achava que o expoente e a dimensão fractal tinham o mesmo valor, ambos 2,5. 2,5 para os dois. Eu tinha mostrado que não desde 2003, que o correto seria... Não, o que ele fez já é uma evolução, mas o que você fez ficou mais perfeito. É um outro modelo mais perfeito. O dele avançou alguma coisa, mas o seu chegou num ponto que talvez seja o final, né? É, o dele na verdade avançou porque o dele foi posterior ao meu, né? O meu tinha feito 10 anos antes, então teve essa questão do MC. Mas você acredita que ele não teve acesso ao que você fez? Eu acho que não, porque o senhor teria feito inteiro, né? Ele colocou só metade da solução. Se fosse roubar a ideia, roubar a cor inteira, né? Ele roubar a cor inteira, roubar a inteira. Eu acho que ele fez independente. Você não acha um pote de ouro levar a metade, né? É, acho que ele fez independente. Eu acho que foi independente. E em breve, já tem pessoas que já estão fazendo a tradução e formatação para publicar em revistas indexadas, né? Isso, de medicina. Porque para ganhar o Nobel, você tem que ter publicado, senão eles não vão ler o MCH, o livro do Guedes a Política, tem que estar publicado em revistas indexadas para ter impacto e para chamar a atenção realmente. Embora já está mais ou menos encaminhado algumas que são potenciais indicadores, já leram nas fontes que estão disponíveis, só que para multiplicar isso a gente vai ter que publicar em revistas indexadas. Inclusive é capaz de daqui a 10 ou 20 ou 30 anos, inclusive a definição de obeso múltiplo com isso aqui. O critério de plano de saúde para fazer a bariátrica, a porra toda. É, já está, o próprio MCH já mostra uma definição, uma conceituação que é diferente da tradicional. Os valores, o conceito é muito semelhante, mas os valores são um pouco diferentes.